E aí pessoal, só no Game Plenária mais uma vez Alex aqui com vocês Pra gente continuar com a saga do American Fugitive Estamos aqui pra fazer uma missão que é o morrer, no vídeo anterior eu acabei morrendo Então vamos lá Vamos acionar a missão de novo Eu vou pular isso tudo aqui porque eu já mostrei isso no vídeo passado Então vamos lá De Hotchus Matoy Vou pegar a metralhadora Tá bom, pega aí a metralhadora, vamos lá Ué? Não! Cadê minha arma que eu acabei de pegar? Corre! Isso, sai da frente Calma Recarregando, recarregou Só tem mais um? Ali Toma seu arrombado Oh yeah Oh yeah baby Isso mostrará os macóis Acham que podem chegar atirando? Seus arrombados, vão se fuder Ainda ganhei uma metralhadora maneirona, moleque Vamos lá É maneirona, mas agora eu tô com zero bala, né? Você não sabe que essa é a nossa cidade? Você não vai se safar dessa Tá Tá bom Vai se fuder Mais uma arma aqui, ó Não, peraí Deixa eu... Eu vou... Cara, eu vou... Peraí Deixa eu entrar no meu inventário Porque eu não vou ficar com tudo isso de arma, né? Ainda mais que eu já tô quase cheio Isso aqui eu posso largar Larga essa porra Larga isso aqui também Ah, não posso largar isso aqui Ah, mas não pesa nada Beleza Deixa eu beber isso aqui pra liberar espaço Eu tenho o rifle E duas pistolas, é isso? Tá bom, tá bom Tá tranquilo Isso aí, vamos lá Deixa eu só ver aqui melhoria Essa aqui falta... Quatro pontos falta pra essa aqui É muita coisa Nossa senhora Mas beleza, vamos lá Próxima missão É no D de novo? Ah é, é no D de novo Então vamos lá Aquele filho da mãe do Hank McCoy Acha que é intocável Só porque é policial Vá procurar o carro de polícia do Hank Enquanto ele estiver almoçando Acabe com ele e devolva Onde o encontrou Eles não vão simplesmente pedir o mandado Para a sua prisão Você acha que eles são Os únicos como policiais corruptos Na folha de pagamento? Não se preocupe Só mande a minha mensagem Então eu tenho que guinchar o carro E esmagar Vamos lá Eu já tô com... Ih, só que eu destruí o... Ai cara Eu destruí o... Será que tem outro pra cá? Ai puta que pariu Eu destruí o guincho Cadê? Ah, tá aqui Aqui ó Oh yeah Beleza, mais uma provisão Vambora Agora eu preciso pegar um carro guincho Vamo, vamo, vamo Alex Vamo, vamo, vamo Aqui, 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 aqui Robô, 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 robô Vai Agora é só fugir É só fugir Não, não, não Não foi nada Não foi nada Ah, se fuder Não foi nada Vamo, 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 vamo Pega Oh yeah Haha, tá fudido Seu trouxa Vou acabar com o seu carro Com o seu carro E aí A CIDADE NO BRASIL Ainda bem que o meu nível de procurado tinha passado, porque passou dois carros de polícia por mim. Ah, não, não, calma, volta. Ai, não, porra! Ah, eu não acredito que eu fiz isso, cara. Vamos. Beleza, agora vamos lá. Destruir o carro. Destruir o carro. Destruir o carro. Como é que eu faço o Baixaru ainda? Não! Devolvo o cubo para a polícia! Nossa! Deixa eu só ver se tem um provisionamento aqui, peraí. Deve estar aqui dentro. Não, não vou não, senão vai atrapalhar minha missão. Depois eu pego isso. Ixi, ele vai ficar putão, rapaz! Putão! Oh yeah, baby! O ranking vai ficar furioso! Com certeza! Vai ficar putacho! Oh yeah! Ah, aqui tem um, ó. Você pode usar o celular para encontrar carros ou armas sempre que precisar. Ah, mas eu não sei a senha. Como é que eu vou saber a senha? Ah, já sei. A pessoa que mora aqui sabe a senha. Olha ela aqui, aqui, né? Não, não, não! Não, não, não! Aqui, deixa eu pegar o bagulho para dar na cara dela. Agora eu procuro. Aqui, ó, a chave. Vou beber. Não vou vestir um vestido vermelho, não, né? Deixa eu entrar na casa. Cadê? A porta está aqui. Beleza, agora eu posso procurar à vontade. Comer, comer, comer. Pega e pega. Tá. Isso é bom para vender, mano. Eu quero ver se tem um provisionamento aqui. Tá, 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 tá. Tá. Incuindo. Ah, mano. Não é possível, cara. Ah, mano. Não é possível, cara. Ah. Ah. Mano, saco. Depois eu vejo isso. Deixa eu fazer a missão. Vamos fazer mais uma missão. Hum, você demorou. Que diabos você está fazendo aqui? Cadê o Duane? Não se preocupe. Estou aqui só para conversar. Tenho observado você, Will. Ih, rapaz. Você está gostando de mim ou o quê? Eu acho que você poderia ficar apresentável se a ocasião exigisse. Olha, rapaz. E talvez seja disso que você precisa. Você quer limpar seu nome, não quer? Se eu puder, então sim. Eu quero vingança. Não é da sua conta? Eu quero vingança. Fiz muitas coisas erradas com o meu tempo, mas matar o meu pai? Não, eu não faria uma coisa assim. Vou achar o homem que matou o meu pai e fazer o filho da mãe pagar por isso. Eu posso ajudar você a encontrar quem está por trás disso. Tenho uma trilha de corpos e os policiais não estão fazendo nada. Você irritou as pessoas erradas, Will. E se eu puder achar você fácil assim, o que te faz pensar que eles não conseguem? Vejo você na minha casa quando estiver pronto para levar as coisas a sério. Aqui está o meu cartão. Eita porra! Eu teria caído por uma garota assim nos velhos tempos. Levei muito tempo para aprender a lição do jeito mais difícil. Eu tenho que encontrar a Ana. Ana, banana. Só que eu vou com esse carro aqui que o bagulho é muito, muito, muito lerdo. O que tem aqui? Ah, um cano? Espera aí, deixa eu ver meu inventário que está foda, mano. Está lotadão. Está lotadão essa porra. Eu tenho muito... Ah, eu preciso vender, né? Ah, eu preciso vender esses baratos, mano. Isso aqui. Eu entrei na casa e não tem nada, então vá se foder. Eu tenho um. Um, dois, três, quatro. Deixa eu me livrar de um. Eu vou me livrar desse aqui. Largar. Aí eu vendo essas joias e esse gnomo e está tranquilo. Vamos embora. Vou vender. Vou lá para o... Deixa eu mostrar para vocês onde fica. É aqui, ó. A loja de penhor. Tem que vir aqui para vender os bagulhos. Vamos embora. Depois eu acho a Ana. Caralho. Esse aqui é difícil de controlar, mano. O bicho é bruto. Vamos vender os bagulhos para a loja de penhor. Depois eu vou conversar com a Ana. Vamos ver o que ela quer de mim. Nossa, é muito difícil de controlar esse carrinho, mano. Então, vender os bagulhos. Me livrar um pouco do peso. Vamos ver. Vender isso e vender isso e vender isso. É. Não ajudou muito, não. Deixa eu ver. É. Ué, isso aqui eu não vendo? Ah, não. Tá, entendi. Isqueiro chique. Não, mas eu quero vender o isqueiro. Eu não posso vender o isqueiro? Ué? Ah, mano. Quanto ele pesa? Zero, dois. Pesa pouquinho. Ah. Tá bom, vai. Vamos embora. Vamos falar com ela logo de uma vez. Peraí, deixa eu traçar a rota, né? Que eu tô perdidão aqui. Cadê ela? Caralho, cadê a... Onde eu tenho que ir? Não tô vendo. Ué? Ah, que Ana. A de Ana, não é isso? Isso, caralho. Vamos embora. Ah, ela vai me dar missões também, pelo jeito. Interessante. Deixa eu só ver o que é isso aqui. É uma chave de roda? Pega ou não pego? Vou pegar. Bom, eu estava imaginando quando você ia aparecer. Acho que você me deu algumas respostas. Por que está envolvida nisso, afinal? Está acontecendo uma onda de crimes nessa cidade nos últimos meses. Alguma coisa no ar, eu acho. Eu vim para a cidade para... Bem, para tirar vantagem disso. As pessoas não dão falta de alguns pertences quando suas casas estão pegando fogo ou quando as pessoas estão sendo baleadas nas ruas. Então você é uma ladra? Por que está me ajudando? Dinheiro não é a única coisa de valor que existe. Eu vendo informações, como qualquer outra coisa. Me ajude e eu ajudo você. A polícia está mantendo o segredo sobre evidências cruciais do seu caso. Posso te mostrar onde ir, o que pegar e com quem falar. Fique comigo e me ajude um pouco. Faça o que você faz de melhor. É só o que eu peço. Tudo bem. Vou trabalhar com você por enquanto. O que você precisa primeiro? Aqui estão alguns itens de que eu preciso. Tenho algo grande para estes acontecerem e tenho que me arrumar. Eu vi o anel mais lindo outro dia. Vai pegar ele para mim, tá? Roube o anel de diamante. Nossa, que miséria de pagamento. 100 dólares. Invasão de propriedade. Meu feijão com arroz. Oh yeah! É o Revelle. Que é o carro dela, né? Eu vou pegar na cara dura mesmo e foda-se. Bora. Nossa, esse corre pra caralho. Só torcer para não bater no carro da polícia. Eu estou fodido. Calma. Não, mano. Eu não fiz nada. Vá se foder. Deixa eu me esconder aqui atrás, porque a polícia não me vê. A polícia. É para invadir essa casa, é isso? Vamos ver. Vou usar pedra. Se eu achar um anel de diamante. Comer, comer. Próximo. Intimidar. Vou intimidar com... Com o pé de cabra. O propriedade está assustado. Amarrar. Você prendeu o proprietário. Oh yeah! Cala a boca aí, porra. Beber. Urso de porcelana? Tá bom. Pega urso de porcelana e pega o relógio de ouro. Pega, pega tudo. Mano, cadê o anel? Puta que pariu. Tá acabando o tempo, caralho. Aqui, o anel. Vambora, vambora. Corre, 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 corre. Entra no carro e se manda. Oh yeah, baby. Vai, 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 vai. Sai, polícia. Sai. Passa em cima de você, seu arrombado. Oh yeah, baby. Fiz a limpa na casa da mulher. Ainda deixei ela presa lá. Oh, desculpa aí. Não, não me denuncia pra polícia não, tio. Oh yeah, vambora, vambora. Uhul. Mil vezes, sim. Ah, sou casado, sabia? Mas ela não te deixou. Você tem que seguir em frente, Will. Oh yeah? Oh yeah, baby. Pote quando estiver pronto para outro trabalho. Puta que da hora, mano. Esse jogo é muito legal, cara. Muito foda. Visite os contatos para receber missões. Puta, mano. Que maneiro. Que maneiro. Esse jogo é legal demais. Demais. Acho que vou terminar aqui, né? Opa. Tem que ser mais discreto da próxima vez. Não dá para fazer muito só com força bruta. Tá bom, mano. Beleza. Mas eu vou lá. Entrei o bagulho. Missão dada, missão cumprida. E já era, tá ligado? Acabou. Beleza. Então eu vou terminar esse vídeo aqui agora sim. Deixa eu só ver uma coisa aqui, ó. Deixa eu comprar uma melhoria. Eu quero essa aqui, ó. Ela vai demorar para ganhar. Para ganhar. Eu vou aumentar o tamanho da minha mochila. E vou também aumentar a minha vida. Ah, não dá. E aqui? Também não dá. Não dá nenhum? Ah, esses aqui dão, né? Gasta menos energia ao correr. Pode ser esse aqui. Esse aqui, o que que é? Vou comprar esse aqui também. Vou comprar tudo. Pronto. Beleza. Então temos a missão do Duane e a missão da Ana. Ana para fazer. Oh yeah, baby. Então vou terminar esse vídeo aqui, pessoal. Obrigado por ter assistido de verdade. Se gostou, curte o vídeo. Principalmente se inscreve no canal, ok? Se não gostou, por qualquer motivo, críticas serão bem-vindas. Nos vemos no próximo. Muito obrigado, como sempre. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí